A CIDADE NO BRASIL A hora agora é para os nossos filhos. Mas um dia eu vi uma propaganda da Unopar, eu senti o momento, eu senti que a mensagem era para mim. Eu resolvi que eu ia prestar o vestibular. Mas eu resolvi também que eu não ia falar mais nada para ninguém. Eu passei no vestibular. No primeiro dia de aula, no polo, eu pensei assim. Eu estou aqui, uns cinquentão. Eu estou fazendo o meu curso superior. Isso foi maravilhoso. Mas, claro, também tive que ter muita disciplina, porque tem as horas difíceis. Mas a equipe está sempre lá para dar apoio para a gente. Eu me lembro bem que eles sempre diziam assim, olha, o segredo é não prestar atenção na dificuldade. Seguir em frente. Durante o curso eu fiz muitos amigos. Eu me jovenesci na faculdade. Foi muito importante para mim ter voltado a estudar, para mim e para o meu trabalho. Hoje eu gosto de me apresentar assim. Eu sou o Ricardo Soares, uns cinquentão, casado, pai de família, sou vendedor. Eu sou formado em marketing, meu chavo.